Acidente no Jardim Morada do Sol Homem colhi de carro em caçamba e é socorrido Salvo pela guarda campineira Homem é sequestrado no Cambuí E após perseguição da GM é libertado Contas de luz Região de Campinas teve aumento de quase 5% na tarifa elétrica Essas e outras notícias você acompanha a seguir no Jornal de hoje Toda família precisa de um espaço para ter uma vida tranquila e saudável E por isso a Oc cresce melhor a cada dia Um exemplo disso é o nosso pronto atendimento que passou a atender no novo prédio do hospital Muito maior e com ainda mais recursos para atender você e sua família com qualidade Ampliando a capacidade de atendimento em Indaiatuba Novo pronto atendimento ao Oc Mais espaço e estrutura para cuidar de você e de sua família Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal da TV Sol Colisão traseira envolvendo uma moto e um carro deixou duas pessoas feridas no início da noite deste domingo Uma colisão entre carro e moto na avenida Manuel Rusperes deixou uma mulher ferida com gravidade E outra com ferimentos leves por voltas das 6h30 da noite deste domingo No bairro Jardim Monte Carlo Conforme o registro policial, ambos os veículos seguiam sentido o bairro centro Quando ocorreu a colisão A condutora e a garupa foram arremessadas ao asfalto A mulher que pilotava a moto sofreu fratura de fêmur e um corte no rosto Ela recebeu atendimento da equipe do corpo de bombeiros e foi levada com urgência ao hospital de pronto-socorro do AOC Já a garupa somente sofreu corte nos lábios e não precisou ser socorrida A motorista do automóvel não se feriu O acidente deixou o trânsito na via tumultuado durante o atendimento da guarda civil Que foi acionada para registrar os fatos e controlar o fluxo de veículos A guarda de Campinas conseguiu libertar uma vítima sequestrada no bairro Cambuí, em Campinas Um homem de 35 anos, vítima de sequestro em Campinas na noite de sábado Foi libertado após uma perseguição da guarda terminar com os dois suspeitos detidos Um deles adolescente Segundo a corporação, o homem estava no bairro Cambuí Por volta das nove da noite, quando foi rendido por um grupo com quatro suspeitos E teve o carro roubado Uma equipe no bairro Campo Belo localizou o veículo e deu ordem de parada Mas o condutor desobedeceu e houve início da perseguição Perto da rodovia Lix da Cunha O motorista perdeu o controle e atravessou um canteiro e um dos pneus estourou Os suspeitos desceram do veículo e dois foram detidos pela guarda Enquanto dois fugiram a pé A vítima foi libertada sem ferimentos O caso foi registrado na segunda delegacia seccional Uma denúncia anônima fez agentes da Polícia Militar Localizarem e apreenderem uma enorme quantidade de entorpecentes Dentro de uma casa, além de efetuarem uma prisão Uma mulher suspeita de tráfico de drogas foi presa em Dayatuba Após denúncia anônima feita à Polícia Militar A prisão aconteceu em uma residência no bairro Jardim, Califórnia Conforme o boletim de ocorrência Os policiais militares se deslocaram até o local informado E abordaram uma moradora Que confirmou que realmente haviam drogas escondidas em sua casa Durante as buscas, os PMs encontraram no banheiro Duas bolsas contendo 1.723 microtubos de cocaína 76 tabletes de maconha 55 microtubos de crack 389 microtubos de skunk Uma balança de precisão 8 dicchavadores Além de dois aparelhos celulares A mulher e os materiais apreendidos foram apresentados na delegacia Onde ela foi autuada em fragante por tráfico de drogas O segundo bloco do Jornal da TV Sol tem muito mais notícias Vamos para um rápido intervalo e já já estaremos de volta Apresenta a vocês o residencial Mariana Maria Aqui na cidade de Salto Olá, sou o engenheiro do Toninho Estou aqui para apresentar o empreendimento Da TPOB Construtora O residencial Mariana Maria Está localizado próximo ao SP75 Em Salto O empreendimento se encaixa perfeitamente A rotina da sua família Com 16 opções de lazer 2 opções de planta 2 e 3 dormitórios Entre em contato conosco e saiba mais Jardim Belmonte Apresenta a Indaiatuba e região Um melhor empreendimento para quem busca por segurança e qualidade de vida Fácil acesso e conectado com as principais avenidas e rodovias Tudo isso para estar perto de tudo o que você precisa Jardim Belmonte Seu projeto de viver feliz Estamos de volta com o Jornal da TV Sol Após perder o controle da direção Um homem colidiu o carro em uma caçamba de entulho no Jardim Morada do Sol Um motorista ficou ferido após colidir contra uma caçamba no Jardim Morada do Sol No domingo à noite A vítima foi resgatada pelos bombeiros e levada até o hospital Conforme a polícia militar o condutor transitava na via Quando perdeu o controle do veículo E bateu contra uma caçamba de entulho Que foi empurrada por alguns metros A vítima foi retirada de dentro do carro E foi socorrida pelo corpo de bombeiros E encaminhado ao pronto-socorro do hospital AOC Policiais militares sinalizaram a via até que o veículo fosse removido Veja agora no Giro de Notícias Um compilado de alguns dos principais assuntos do país e do mundo A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo Iniciou nesta segunda-feira em todas as 645 cidades do Estado A campanha de imunização contra o vírus influenza, a gripe O Ministério da Saúde já enviou para São Paulo Mais de 5 milhões de doses que já foram distribuídas para todo o Estado A cobertura vacinal da gripe em 2022 foi de 69 em todo o Estado Este ano, a meta é de 90% Em Dayatuba, neste primeiro momento, apenas idosos A partir de 60 anos e crianças de 6 meses e menores de 6 anos Podem ser imunizadas nas unidades básicas de saúde De segunda a sexta, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobrevoou no final de semana As áreas afetadas pelas chuvas no interior do Estado do Maranhão O governo federal anunciou o reconhecimento da situação de emergência De 53 dos 64 municípios As áreas mais atingidas estão na região de Trisidela, do Vale e de Pedreira Mais de 7 mil famílias estão desabrigadas E 35 mil foram afetadas pelas inundações Informou o governo estadual Os governos federal, municipal e estadual Estão reunidos em ações de várias frentes Desde abrigos improvisados Até arrecadações de donativos e iniciativas Para diminuir os danos para mais pessoas 270 contas do Twitter tiveram a exclusão solicitada pelo Ministério da Justiça No final de semana, o ministro Flávio Dino informou que a operação Escola Segura Trouxe um levantamento sobre perfis que vinculam hashtags relacionadas A ataques contra escolas de todo o país Todos os envolvidos estão sendo investigados Foram cumpridos mandados de busca Apreendidas sete armas E preso um suspeito A operação teve a participação de delegacias de crimes cibernéticos Das principais regiões brasileiras O governo federal abriu um canal de denúncia Pelo site do Ministério da Justiça e Segurança Pública O Papa Francisco, durante a Missa de Páscoa Expressou profunda preocupação com a violência no Oriente Médio Com a repressão política na Nicarágua e a pobreza no Haiti O Papa Francisco afirmou que é necessário retomar o diálogo entre israelenses e palestinos Quando falou dos países latino-americanos Francisco enviou uma mensagem às comunidades cristãs Que celebram a Páscoa em circunstâncias particulares E recordou aqueles que estão impedidos de professar livre e publicamente a sua fé Veja a seguir no Jornal da TV Sol As vagas de emprego na cidade O reajuste nas contas elétricas da região E muitos mais notícias Forte Gesso Onde você encontra tudo para a sua obra Agora estamos no novo endereço para melhor atendê-lo Avenida Fábio Ferraz Micudo Número 1053 Jardim Resencial Dona Maria José Ligue para o telefone 19-3935-1778 Ou mande uma mensagem para o WhatsApp 19-999-568899 Forte Gesso A mais completa loja de gesso de Indaiatuba e região Voltamos com o terceiro bloco do Jornal da TV Sol de hoje O Pátio em Indaiatuba oferece diversas oportunidades de emprego Indaiatuba tem diversas oportunidades de emprego hoje Há vagas para garçom Gerente de vendas Marcineiro Motorista de caminhão Operador de caixa Pintor industrial e de automóveis Encarregado de obras Faturista Ferramenteiro Pedreiro Gesseiro Jardineiro Açogueiro Ajudante de cozinha Servente de obras Auxiliar de produção e atendente de padaria O posto de atendimento ao trabalhador de Indaiatuba Ainda tem vagas para Armador de ferro Cozinheiro Costureiro com experiência em todas as máquinas Operador de retroescavadeira Zelador Ajustador de válvulas Balconista Chefe de serviço de limpeza e comprador O posto de atendimento ao trabalhador fica no Ponto Cidadão Na antiga rodoviária na Avenida Presidente Vargas O atendimento acontece de segunda a sexta Das sete às quinze para as quatro da tarde E os interessados devem ir ao local com todos os seus documentos A CPFL tem aumentado os valores das contas de energia elétrica nas cidades da nossa região Subiu a tarifa de energia elétrica na região de Campinas Segundo a concessionária CPFL, o índice médio é de 4,89% e foi homologada pela ANEL A conta é dividida por geração, tributos, encargos, setoriais, distribuição e transmissão Sendo que a geração e distribuição correspondem a mais da metade do que é cobrado Segundo os órgãos, o objetivo é sempre preservar o equilíbrio econômico-financeiro da concessão Acompanhe agora o nosso giro de notícias com a prestação de serviços Moradores dos bairros Parque São Tomás de Aquino, Cidade Nova 1 E também das ruas Candelária, 11 de julho, Avenidas Kennedy e Presidente Vargas Podem esperar na próxima terça-feira a passagem do caminhão Catabagulho A operação passará por toda a região do setor 4 a partir das sete da manhã Retirando os objetos deixados nas calçadas, desde madeiras, pneus, objetos e móveis velhos Duas feiras livres marcadas para acontecer nesta terça-feira No bairro Vila Costa e Silva, na Praça Andréia Maria Bonachela Entre as seis da manhã e o meio-dia, tem a feira livre do bairro E a partir das cinco da tarde até as onze da noite no Jardim Paulista e Paulistano Tem a feira noturna no estacionamento do Parque Ecológico 14, 17, 32, 36, 39 e 60 Estes foram os números sorteados no concurso da Mega Sena Realizado na noite do último sábado Uma aposta da cidade de São Paulo acertou as seis dezenas E faturou sozinha o prêmio de 46,5 milhões de reais 239 apostas acertaram as cinco dezenas E receberão individualmente cerca de 18 mil reais cada Outras 6.605 pessoas acertaram a quadra E irão receber cada uma 933 reais Um novo sorteio está marcado para acontecer nesta quarta-feira No próximo bloco, voltaremos com mais notícias e também com a previsão do tempo Eu vou precisar de algumas informações Já de volta com o último bloco do Jornal do Brasil O campeonato paulista da Série A2 chegou ao fim E foi nos pênaltis que a Ponte Preta alcançou a vitória A Ponte Preta venceu o Novo Horizontino nos pênaltis E conquistou o Paulistão A2 no sábado no estádio Moisés Lucarelli em Campinas O primeiro jogo tinha terminado 1 a 1 e no segundo confronto os times não saíram do zero O Novo Horizontino perdeu três penalidades que foram defendidas por Kaique França Que foi o melhor jogador da Macaca na decisão O título vem após mais de 50 anos da última vez que isso tinha acontecido O Novo Horizontino também sobe a primeira divisão do paulista E jogará a elite do ano que vem Dalai Lama precisou se desculpar através das redes sociais Após aparecer em um vídeo pedindo para uma criança beijar a sua boca O Dalai Lama, líder espiritual dos tibetanos Se desculpou nesta segunda-feira por um vídeo no qual puxa o rosto de um menino Para beijá-lo na boca em um evento Em uma nota, o Dalai Lama, de 87 anos, chamou o ato de inocente brincalhão O vídeo mostra o líder espiritual que já recebeu o Nobel da Paz Puxando o rosto do menino e aproximando seus lábios dos deles Mas não está claro Se ouve um beijo O caso ocorre na presença de uma plateia que é ouvida batendo palmas e rindo Saiba como ficará o tempo na cidade nesta terça-feira O tempo vai voltar a esquentar Indaiatuba vai ter 30 graus nesta terça-feira A cidade terá um dia de sol com muitas nuvens à tarde Não haverá nebulosidade à noite Não vai chover As imagens de satélite apontam que as temperaturas ficarão entre 17 e 30 graus E assim chegamos ao fim do Jornal da TV Sol de hoje Sempre agradecendo muito a sua audiência E se não quiser perder nenhuma das nossas novidades Siga-nos nas redes sociais TV Sol 48 Eu te espero amanhã com as últimas notícias Fique agora com a nossa programação TV Sol 48 desde 1996 com você Até mais amigos Tchau 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 Tchau